Vamos lá, galera. Agora a gente derruba esse dragão. Ele tá esperando... É muito belo, né? Na verdade, assim, que game. Que game. Eu tô curtindo muito esse jogo. Tá sendo sensacional. Desde Skyrim e The Witcher 3, eu não tenho tanta vontade de jogar um RPG assim. E eu joguei Dragon Age Inquisition. Vamos aos preparativos e vamos nos concentrar aqui. Vamos lá. É, não pegou. Não pegou. Vamos fugir, porque... Lá vem. Conseguimos fugir. Agora vai. Agora pega. Agora pega. Isso. Tá bom. Agora ele vem com esse ataque roubadeira. Não tem como fugir desse ataque. Eu imagino que só... Com o Torrent a gente consegue fugir. Vamos tentar. Bom. Tiramos um quarto do Life. Pegou. Pelo menos um pouquinho. Ah, ele já... É agora. O ataque dele é tão forte que já venceu o nosso espírito ali. Falta só um pouquinho. Vamos um pouco para... Vamos tentar pegar ele aqui, ó. Agora sim. Agora vai. Lá vem ele fugir. Vai porque ele... Vamos. Agora a gente consegue fugir. Não vai. Nem com o Torrent. Nem com o Torrent a gente consegue. O Life está lá embaixo. Tem que dar tempo. Deu tempo. Agora sim. Deixa ele vir agora. Porque só precisamos de mais um ataque em cheio para vencer. Não. Não podemos bater de frente com ele porque o ataque dele vai ser muito mais forte. Agora. 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 Agora sim. Foi. Mais um para a conta. Mais um para a conta. Coração de Dragão. É. Três tentativas para vencê-lo. E finalmente... Dragão Aguiel. Vamos por aqui. De repente por aqui tem algo interessante para a gente. Vamos lá.